A vida fica melhor com o sabor de liberdade. Que sabor tem suas escolhas? Você é a inspiração do seu dia a dia. Que sem dúvida, não seria o mesmo sem grandes participações. Afinal, tudo vai bem quando combina com você. E se vai bem com a vida, vai bem com Dory. Refrigerantes Dory. Curta, adore, compartilhe. Curta, adore.